O amarelo é aniversário para todos Alá pessoal É hora de cantar o parabéns Furo Tá pegando foguinho a vela Vamos, não vamos perder esse tempo O amarelo é a melhor companheira Que diz que ele é show Ele é boa amiga O amarelo é uma boa companheira A melhor companheira que já viveu Ele é a melhor companheira Ele é a melhor companheira Ele é a melhor companheira É só a breva linha E vamos divertir O amarelo é o amarelo O amarelo é o amarelo Eu vou colocar as luzinhas no chão. Colosseimas! Meu Deus, ela come coisa e não dá para o aniversariante. Irmãzinha, filhinha, você vai tirar a boca desses enfeites? Ou será de castigo por um mês? Droga, está conseguindo comer essa coisa, né pessoal? Olha como bela linheta. Ai, eu trouxe uns presentes a mais. Um presente que você vai amar. Pedras. Essa é pedrista. Essa aqui é pedrista. E é pedra lática. Pedra lática, pedrista. Oi, Pedrista. Oi, Pedra lática. Ai, eu vou lá buscar um presente. Como é que eu vou amar ela? Ai! Oi, desagente de cara. Buscar um presente. Pegar um presente. Uma Barbie montada. Oh, que horror! Eu vou jogar um presente. Ai, eu vou jogar no lixo. Uma Barbie montada. Uma Barbie montada. Ai, eu vou jogar no lixo. É um rato. Oh, que... Eu não quero despedir dele. Ai, eu nem gostava. Cheio de esgoto na minha casa, sabe? É muito mais grande. Ai. E a minha... Eu comprei uma Barbie. Olha que Barbie. Ela é linda montada. Eu comprei uma montada para vocês, irmão. Ah, meu... Sordona. Olha que da outra. Olha só, eu não tenho cabelo dela. Ai, eu não tenho cabelo dela. Alguém tem uma faca aí? Ai, eu não tenho uma faca. Isso. A gente vai ralcando de cabisinha dela. Ela está solta. Agora a gente vai puxar. Ela corta. Eu vou usar a cabeça dela. Ela ainda está vivendo. Eu sou o cabelo fora. Vou fazer um pequeno gestinho dela. Tá? Vamos ver se com ela. Ai, pessoal. Eu sei que eu sou mais lindo que ela. Mas eu não voltei para ela. Porque é o aniversário dela, sabe? Então, não. Eu tenho os dois. Ele vai tirar essa mil capítulos. Estão comprida. Que é uma festa. Eu vou durar até a meia-noite. Eu vou descer aqui. Ai, vocês vão poder ficar assistindo esse vídeo até a meia-noite. Ai, que show, né? Público, quebrei. Público, quebrada. Eu vou dar uma festa. Ai, eu não sou mais, quebrada. Eu não sou mais, quebrada. Eu estou falando de fiquinha. Eu não sou mais, quebrada. Como é que você brinca dessa de montar a sua parte quebrada? Não, a gente vai conseguir um outro tipo de boneco Mas aí vai ser o capítulo 13 Tchau